Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um ano se passou e eu vim compartilhar mais uma vez o material escolar que o meu filho recebeu da rede pública de ensino. Vamos ver o que tem dentro? Vamos ver o que veio este ano. Este ano meu filho está fazendo o terceiro ano e veio este material. Bem basicamente a mesma coisa que o ano passado, só mudou a marca mesmo. Esse ano veio esse item a mais, são canetinhas esferográficas, né? Ano passado não veio, veio aqui um estojo com 12 canetinhas, veio duas caixas de guache, este caderninho aqui que é uma agenda que a própria escola faz, aqui coloca os dados pessoais do aluno. Veio duas caixas de giz de cera, é do gizão, veio duas caixas de lápis de cor, desta marca aqui, Like, não conheço, mas... Vê, dois vidros de cola branca, três borrachas brancas, dois apontadores, um caderno de desenho grande, três, três, três e quatro caderno broxurão. Veio também uma régua... E... Oito lápis... E quatro canetas. Este foi o material dado pela minha cidade para os alunos de terceiro ano. Também veio mochila, o uniforme, a prefeitura da minha cidade também dá o uniforme. Veio duas calças, duas camisetas de manga longa, três de manga curta, duas bermudas e três pares de meia. Ah, e uma jaqueta também. É, foi o mesmo uniforme do ano passado, mas é tudo novinho novamente. E também uma garrafinha de água. Esse foi o material dado pela prefeitura da minha cidade no ano de 2023. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.